Ai, isso não tem graça! Ninguém machuca o meu irmão! Ninguém! Sua bruxo! Toma! Senhora! Assim tá difícil! Me ajuda aqui! E pensar que tem gente que adora crianças! São completamente loucos! E essa não? Não! Toma! Ah, estou horrível! E é uma festa de gala. E então, está gostando da festa? Wilhelm, guarda-nos, guarda-nos! Poupe o fôlego, Frederic. Poupe o fôlego, Frederic. Não, papai! Ah! 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 Ah!